Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos capítulo de número 16 e versículo de número 14 que diz assim Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estava a uma mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado e disse-lhes, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda a criatura quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado estes sinais onde acompanhar aqueles que creem em meu nome expelirão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, amém? Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra aqui nós vamos observar que havia chegado o momento Jesus ordena os discípulos dizendo, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura os discípulos passaram por fases por momentos por tempo de espera eles não poderiam ir de qualquer jeito mas eles só poderiam ir quando Jesus dissesse ide, vai ou seja, vocês já estão preparados existem pessoas aqui que passaram por processos guarde isso no seu coração tudo que for de Deus na sua vida tudo que for de Deus na sua história haverá algumas fases haverá alguns processos alguns serão maiores e outros menores mas Deus sempre nos prepara para aquilo que Ele vai nos proporcionar mas Deus sempre nos prepara para aquilo que Ele vai nos enviar ou nos fazer viver você vai observar que houve um tempo de preparação os discípulos passaram pela parte da teoria pela parte da prática e agora eles iam colocar em ação tudo que eles haviam aprendido havia chegado o momento deles começarem a caminhar com o Espírito Santo estava chegando a hora aleluia que o Espírito Santo ia descer sobre eles e eles estariam preparados para ir eu quero te dizer uma coisa você passou por alguns processos na sua vida e esses processos estavam te preparando para algumas fases algumas fases novas que vão vir você vai observar que Deus Ele é tão mas Ele é tão amoroso Ele é um Deus tão detalhista Ele é um Deus sabe que sabe de todas as coisas que Ele nos prepara até para a bênção porque a Bíblia diz que Ele enriquece e não traz acréscimo de dores Deus enriquece e não acrescenta dores então tudo que Deus faz é perfeito Deus jamais vai te entregar uma bênção que vai fazer você se perder então antes que essa bênção chegue Deus te prepare Deus te prepara antes que essa bênção chegue Deus te molda sabe Deus vai lapidando áreas na sua vida para que você não se perca com a vitória que você vai receber você não é dos que vão se perder amante o indecanto você não é como Judas que se extraviou você é como aquele como aquela que é chamado que é chamada para a salvação você vai observar que os onze estavam ali os onze foram chamados para serem discípulos de Jesus para ir pregar o evangelho a toda criatura eles estavam sendo naquele momento ali aleluia realmente preparados por Jesus para irem e tem pessoas aqui que estão passando a última fase de preparação vou repetir para você entender tem pessoas aqui que estão passando a última fase de preparação você já está muito próximo de ser aprovado de ser aprovada por Deus e quando Deus nos aprova irmãos e quando Deus sabe ele traz sobre nós a aprovação rabai arrasto decanta quando Deus nos abençoa quando Deus diz pode ir nós podemos ir irmãos sem medo porque ele vai conosco nós vamos ter a certeza e a convicção de que estamos preparados declare comigo está chegando o tempo aleluia de Deus na minha vida está chegando o tempo de Deus na minha vida para todas as coisas a um tempo determinado há fases na nossa vida que elas não podem ser puladas Jesus poderia muito bem escolher os discípulos e enviar eles porque ele tem todo poder ele poderia derramar graça sobre eles derramar dons e enviar eles mas não Jesus fez com que eles passassem por etapas por tempo de preparação e Deus está dizendo não reclame das etapas porque eu preparo até para receber a bênção quantas pessoas aqui estão se identificando com essa palavra você recebeu promessas de Deus você recebeu palavras que Deus liberou sobre você Deus disse que vai fazer coisa grande Deus disse que vai fazer coisas extraordinárias que vai restituir que vai restaurar mas quando você olha agora para o teu cenário você diz meu Deus depois que Deus liberou aquela palavra sobre mim depois que Deus disse que vai fazer aquele negócio na minha vida parece que tudo piorou parece que as portas se fecharam e Deus está dizendo é uma fase de preparação é um processo porque para o azeite ele sair da oliveira da azeitona da oliva você vai observar que ele é prensado então muitas vezes para Deus extrair o melhor de nós nós temos que ser prensados nós temos que passar por fases mas depois que essas fases aí passarem que a gente for aprovado querer extrair o melhor de nós ele vai nos enviar ele vai sabe entregar a bênção ele vai restituir ele vai restaurar ele vai entregar o milagre mas até para as coisas boas Deus nos prepara e os discípulos passaram por fases e nós que hoje aleluia somos servos de Jesus nós que somos escolhidos por ele porque não fomos nós que o escolhemos mas foi ele que nos escolheu foi ele que nos chamou oh glória que bom que ele nos escolheu né irmãos que bom que somos escolha dele quando eu penso assim que nós somos escolha do senhor isso aqui é algo tão extraordinário porque não somos nós que escolhemos ele mas é ele que nos escolhe você escolhe de Deus foi Deus que escolheu você não foi você que disse eu vou servir a Deus não porque se fosse pela sua carne você estava no mundo lá nas farras nas festas nas coisas que não agradam o coração de Deus mas porque Jesus olhou para você e achou graça ele resolveu te escolher mas não pense que porque você é escolhido por Deus porque ele te chamou para uma grande obra porque ele te chamou para fazer algo grande porque você carrega uma grande promessa você não vai passar por fases é aí que você passa é aí que você passa por fases difíceis por escassez por porta fechada por lutas por adversidades por calúnias por enfermidades por levantes sabe muitas coisas não vão fazer sentido mas é somente uma preparação e é isso que traz amadurecimento para a nossa vida eu costumo dizer que ninguém amadurece sorrindo isso foi uma realidade ninguém amadurece quando está tudo bem maravilhosamente bem não, não há amadurecimento nessa forma porque é muito fácil você obedecer quando tudo está bem mas e quando tudo não está e quando a porta se fecha quem somos nós? é isso que Deus permite aleluia as lutas é por isso que ele permite as adversidades que é para extrair o melhor aleluia da nossa vida e o Senhor está extraindo o melhor da sua vida você tem uma essência linda que ela está sendo extraída aleluia para que você possa fazer a vontade de Deus para que você possa fazer aquilo que Deus chamou para fazer então não seja foito não diga assim porque fulano chegou ontem já passou na minha frente porque ciclano não, Deus está dizendo viva etapas viva as fases quando você entra na união faculdade você não pode chegar ali e concluir rápido não você tem que passar pelas etapas se são 5 anos são 5 anos se são 10 anos estudando são 10 anos e se você fizer alguma coisa ah não mas eu quero acelerar você vai dar errado não vai dar certo você vai pular etapas tá entendendo então Deus está dizendo não pule etapas aprenda sabe passe por cada fase que você tem que passar seja moldado como você tem que ser porque depois o Senhor te aprova e Jesus ele apareceu aos 11 e ele se insturou em credulidade e dureza de coração porque eles não acreditaram naqueles que já haviam visto Jesus ressurreto você vai observar que mesmo sendo tão preparados ainda havia incredulidade neles você está entendendo mesmo a gente sendo tão preparados ainda há imperfeições em nós imagine se Jesus não prepara esses homens você entende? imagine se Jesus não te prepara como é que você ia ser menina? como é que você ia ser menino? então deixa Jesus te preparar ainda havia que incredulidade nos discípulos mesmo passando por fases de preparação aí se Jesus pega esse povo com todo tipo de temperamento e via como é que ia ser? ia ser um desastre em vez de ganhar almas para os céus eles iam destruir as almas mas Jesus que é poderoso e que sabe trabalhar ele passou eles por um processo e assim é com você imagina se Jesus lhe envia com esse temperamento minha filha imagina se Jesus lhe envia meu filho com essa avareza você está entendendo? a gente é moldado nós somos lapidados por Jesus para ser enviados por ele para viver as novas fases sabe? para receber as bênçãos para que as portas se abram para que aquele emprego venha para que aquele ministério seja sólido e abençoado glória para que aquele casamento venha seja uma bênção você está entendendo? nós passamos por fases que não podem ser puladas os discípulos passaram mas chegou um momento que Jesus disse para ele ide e está chegando esse momento na sua vida mas agradeça pelas fases que você passou dê glória pelas fases que você enfrentou porque você estava sendo moldado estava sendo trabalhada aleluia para viver o melhor de Deus os discípulos estavam sendo moldados preparados aqui você vai observar para viver o melhor de Deus porque eles seriam aleluia o espelho de Cristo na terra e nós refletimos arabasto decanta arabacanta oh glória a imagem do Senhor na terra então jamais ele vai deixar com que a gente ande de qualquer jeito não primeiro ele vai nos fazer passar por etapas por fases para depois as portas que ele prometeu na nossa vida se abrir para depois a gente viver o novo viver o extraordinário de Deus então não reclame das fases só agradeça porque Deus estava moldando você para fazer algo novo na sua história se você crê nessa palavra declare amém que Deus te abençoe